Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração do dia? Papai do céu, muito obrigada por mais um dia. Te agradeço por cuidar de mim, da minha família e de meus amigos. Obrigada por sempre estar comigo. Abençoe sempre a nossa aula. Amém. Agora, vamos para o nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de estudar. Então, vamos lá? Hoje é segunda-feira, dia 5 do mês de julho. E o ano é? 2021. E a nossa data ficou assim. 5 de julho de 2021. Você sabe me dizer como está o tempo hoje? O tempo está ensolarado? Nublado? Ou chuvoso? Estou muito feliz por ter você aqui. Boa aula! Boa aula!